E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje estamos aqui com um Fusqueta Jovens Pois é, um Fusca velho, que coisa mais legal Mano, é só o que faltava Parece que estamos aqui com a nossa série de transformar o nosso GTA num jogo com carros reais apenas Então a gente tá tentando aí trazer carros de verdade, carros do mundo real pro jogo E acho que nada mais mundo real do que um Fusca O mod, infelizmente, falou que é só a cor branca que funciona por enquanto, tá? E tem que ter essa placa doméstica e tal Na real, esse mod... Eita, cuzão! Esse mod aqui, esse pai é aquele do Herbie, meu Fusca falante, tá ligado? Eu não lembro exatamente o nome do filme lá, até porque eu nunca assisti Mas o cara só pintou de branco pra ele ter essa aparência Cara, é engraçado porque é um carro que remete muito pra mim Porque a minha tia tinha um Fusca desse e era um Fusca brancão assim e tal Então tipo, foi muito da hora, sério A física do carro tá meio cagada, tá? A questão do dano também, como vocês podem ver, ó Não tá quebrando, né? Ele tá, por enquanto, tá indestrutível Eu não tunei ele, eu não fiz nada Ele tá só bugadex, né, jovens? Aí, ó Viram? Nada, quebra Infelizmente, ainda, o Fusca é um carro que não passou por uma modelagem muito profunda, né? Então ele ainda não foi muito trabalhado Mas já dá pra brincar, né, jovens? Não dá pra tunar ele Mas a gente vai lá na Lúcia dos Gostos Só pra ver se dá pra fazer Pelo menos as tunagens de desempenho do carro, né? Eu queria muito fazer um teleporte aqui Acho que isso é melhor do que ele tava andando É bom que a gente já vai testando Eu vou fazer um teleporte Mas é que vai bugar se eu der teleporte Eu vou bugar Eu vou teleportar pra dentro do negócio Vamos ver o interior O interior tá bugadaço também, ó A mão não encaixa muito bem Ah, mas o velocímetro é legal, olha O velocímetro é estilão Fusca mesmo, ó Mas não funciona, né? Ele tá desligado Ó, o interior todo Ó, o puta que pariu do Fusca fica ali na frente, né? Nossa, mano Aliás, tem vários nomes nesse negócio No último vídeo que eu perguntei O pessoal colocou uns nomes bizarros Tem uns nomes da hora Ai, ai Fica da puta Tá Então vamos nos concentrar Aqui na frente a gente tem o simbolozinho da Volks ali na frente Vamos dar um turbex Olha isso, Fusca Ai, eu vou tombar Ai Caralho Mas voltei já, ó A rodinha dele A rodinha de rebaixado com essa faixa Muito bom o carro, né, velho Eu não sei se eles chegaram a ter uma história com o Fusca e tal Quem tem mais idade aí que acompanha Provavelmente sim Já teve, talvez, ter andado até em Fuscas e tal Aqui em casa A história foi a minha tia Foi bem marcante quando a gente ia na pivete e tal Que ela tinha o Fusquinha dela Ela chegava aqui com o Fusquinha e tudo mais Era uma tia que a gente tem muito carinho E a minha irmã Depois de muitos anos, né Ela tava passando por uma dificuldade financeira aí E ela precisava de um carro E ela falou, meu Aí venderam o Fusca, né? Porque as pessoas falam Ah, o Fusca é isso O Fusca pra arrumar ele Você precisa de um clips E um ar E um... E um... Como é que fala? Um clips e um barbante Que você arruma qualquer defeito no Fusca e tal E ela foi lá e comprou um Fusca, tá ligado? E aí o Fusca parou em algumas marginais aqui de São Paulo, né? Deu um pouquinho de dor de cabeça pra ela Mas, mesmo assim, é um carro, né? Que merece o seu respeito Que eu acredito que marcou a vida de muitas famílias aí, né? Principalmente aqui no Brasil, né? De uma maneira geral Acho que... Sério mesmo? Sério que eu tive essa morte Tosquíssima Na beira da Los Santos Customs Que ódio Caralho Fazer o quê, né? Isso que acontece O Fusca é muito rápido Você pega muita velocidade com o Fusca Você acaba se deitando Ah, acho que minha mãe também Cara, olha só Mais uma história de Fusca com a minha família A minha mãe sofreu um acidente Quando ela era... Quando ela era bem mais nova Quando ela era adolescente, né? E... E ela tava num Fusca, na real, né? Ela tava num banco de passageiro E o brother tava correndo a milhão E... Eles tava indo pra praia Alguma coisa assim E... Cara Aí ele tá nesse lugar aí, ó Jinka, Go, Go, Monkey, Blista, tá? E aí, cara Ela tava indo pra praia E aí o maluco foi fazer uma ultrapassagem Ela tava num banco de trás Se pá Alguma coisa assim E... E, mano E o Fusca, ele é um carro muito leve, tá ligado? Ele era potente, assim, na época E ele andava... Ah, caceta Nossa, fazer curva com ele é difícil Porque ele toma toda hora E aí o cara encostou num caminhão E minha mãe foi arremessada pra fora da janela do carro, tá ligado? E era pra ela ter morrido Na real, é Sua acidente foi feíssima Ela ficou dias na UTI E... E toda destruída, né? E... E... Puta, sei lá Pra um milagre aí A minha mãe se salvou Desse acidente feíssimo com o Fusca, né? E eu tô contando todas as histórias felizes do Fusca engraçado E eu vou lá e conto uma história trágica dessa, né? Mas enfim É que, sei lá É engraçado Eu não tenho certeza se era um Fusca Tenho quase certeza Porque... Puta, é sério mesmo, carro? Caralho Não é sério Desisti Desce Tive que escalar o Fusca Oh, meu Deus do céu Deixa eu spawnar um Fusca aqui Outro Fusca Outro Fusca E... Enfim, né? Como vocês podem ver A gente teve bastante história com esse carrinho aqui Então... A minha família, na real, né? Eu mesmo Acho que eu andei de Fusca umas duas, três vezes só Nessa época que minha irmã tinha ele e tal E aí era engraçado, né? Porque o Fusca, por exemplo Eu não sei se são todos Mas pelo menos o da minha irmã O motor dele ficava atrás, tá ligado? Então é muito estranho, mano É um carro bem estranho O porta-malas lá na frente, né? É bizarro, é bizarro É um carro... Mas é um carro maneiro E... Recentemente eles lançaram aqueles Beatles e tal Mas não é a mesma coisa, né? Fusca é Fusca O Fuketa é esse aí, ó Essa coisinha esquisitinha Parece uma barata essa porra E era um carro meio de luxo, né? Quando ele foi lançado e tal Enfim Ah... Bom, blindagem, foda-se, né? Freio, dá pra colocar Ah, dá pra colocar tudo Vamos ver as mudanças de aparência dele Olha isso Olha isso Ah... Vamos ver Olha isso, olha isso Olha, ele deitaria o porta-malas mesmo Olha que coisa bugada, mano Isso é louco Que isso Buzina Buzina pro Fusca Tinha que ser uma bonitinha, né? Colocar um... Ó, o farolzão Tiozão Com layout cabuloso Vamos colocar o Fusca azul Colocar ele com detalhezinho azul Deixa eu ver aqui Placa Ah... Ah, foda-se a placa Não dá pra mexer Santo Antônio Olha o Santo Antônio do bagulho, mano Ele buga inteiro, velho Teto buga tudo Saia Buga tudo Spoiler Buga tudo Não dá não, mano O carro não... Olha, até rebaixa Rebaixa ele, rebaixa, cuzão Colocar no chão essa porra aqui Transmissão de corrida Turbeta Roda Vamos ver se dá pra mudar a roda aqui do bagulho Não dá também a roda Janela Dá pra escurecer forte aqui a janela Eu não vou escurecer, não Cadê a pintura? Não tem pintura nesse carro? Não tem pintura Ele é daqueles carros especial, ó Saquei Saquei Olha aí Olha aí Olha aí o Fuqueta agora Turma 10 Ó, caralho, mano Já deu Olha, rebaixar ele Arrumou um pouco... Ah, não, não arrumou, não Tá tombando aí do carro Deixa eu pegar um pouco Ó o barulhão Muito engraçado, né, mano? Tamo aí De Fuqueta por Los Santos E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu quero testar Fazer uma curva com ele Vamos ver aqui, ó Ó, rebaixadão Ele arrumou a física do carro Aí sim, hein, mano Tá tombando bem menos, ó Da hora, da hora Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito Se vocês tiverem sugestão de carros Para os próximos vídeos Vou deixar que eu vou trazer O pessoal vem pedindo muita moto Mas eu nunca achei uma moto modificada Se eu achar Pode deixar que eu trago pra vocês Uma moto aí realista Também, beleza? E temos mais um carrinho agora Aí no nosso jogo Ah, tá Só porque eu falei aí da curva Tá uma bosta ainda Temos aí mais um carrinho No nosso jogo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo E jovens Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço Olha o vídeo saindo ali Olha o vídeo saindo Ficou legal Um abraço do Pati E até a próxima E valeu